Bom dia a todos, eu quero dar aqui uma notícia pra você sobre o YouTube, você aí que não tem um canal monetizado, você aí que tá lutando aí pra conseguir as 4 mil horas e os mil inscritos. O YouTube, ele agora, a partir de 2021 aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos já foi implantado, é que agora o YouTube vai exibir propagandas em até mesmo canais que não são monetizados. Porém, antes de você ficar animado, eu já vou falar pra você, tá? O YouTube, ele vai exibir propagandas também em canais não monetizados. Porém, essa renda das propagandas que rodarem em canais não monetizados vão 100% para o YouTube. Ou seja, aquele que não tem um canal ainda monetizado vai ter propagandas rodando, porém, não vai receber um centavo por isso. O YouTube, ele encontrou uma maneira de exibir mais anúncios em sua plataforma, como diz aqui o site Tecnoblog, que eu vou deixar na descrição pra você ler a matéria. Isso aconteceu por meio de uma mudança nos termos de serviço que abriu a possibilidade de mostrar propagandas em canais menores, ou seja, canais não monetizados. Você hoje que tem um canal que não é monetizado, não roda propagandas no seu canal, correto? E aí você está lutando pra ter mil inscritos e também as 4 mil horas de audiência nos últimos 365 dias. Só que não roda propaganda alguma no seu canal que não é monetizado. Agora, o YouTube, ele vai a partir de 2021 aqui no Brasil, nos Estados Unidos já está valendo. Os canais não monetizados também irão exibir propagandas que gerarão renda para o YouTube, 100% para o YouTube. Pra igual no meu caso, que tem um canal monetizado, 55% da renda dessas propagandas vão para o criador de conteúdo, ou seja, fica pra mim 45% do YouTube. Ou seja, quando eu ganho 100 dólares, vamos supor, meu canal gerou 100 dólares e já cai pra mim esse valor lá no AdSense, na verdade o meu canal rendeu muito mais do que isso. Ele rendeu quase 200 dólares, só que 45% pertence ao YouTube, 55% meu. Então o YouTube já mostra lá no AdSense o valor que eu irei receber, já tirando a parte dele. E aí vai continuar valendo pra você ter que tentar conseguir as 4 mil horas, os mil inscritos, pra que você possa ter direito a esse 55% da renda com as propagandas no seu canal. No Twitter oficial, o YouTube afirmou que mesmo nos canais menores, os vídeos deverão seguir diretrizes de conteúdo para exibirem anúncios, ou seja, canais que colocam conteúdo perigoso, canais que infringem regras, colocam vídeos de terceiros, músicas com direitos autorais, não exibirão propagandas do mesmo jeito. Então gostaria de saber a sua opinião, deixa aí nos comentários o que você achou dessa mudança no YouTube. Muito obrigado, até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ok? Até o próximo.